Cheguei chegando e nós ta naquele pique Cheguei chegando e nós ta naquele pique Elas tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip, louca, louca de whisky Elas tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip, louca de whisky Pode levantar o copão e faz um sinal se dá jack Pode levantar o copão e faz o sinal se dá Tô de copão na mão, uma safada, tá pelo vento Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Elas tão fazendo strip louca, louca de whisky E é o beat em Samandela, tá tocando no paredal E é o beat em Samandela, tá tocando no paredal Cheguei chegando e nós tá naquele pique Elas tão fazendo strip louca, louca de whisky Elas tão fazendo strip louca, louca de whisky Pode levantar o copão e faz o sinal se dá check Pode levantar o copão e faz o sinal se dá check Pode levantar o copão e faz o sinal se dá check Tem um copo na mão, uma safada, tapa no vento Uma botada, 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 botada Elas tão fazendo strip louca, louca de whisky B.L.Bitch é só Mandela, tá tocando no paredão